Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje eu estou trazendo novamente para o canal esse jogo que vocês gostaram muito, chamado Tornado.io Teve algumas atualizações, eles adicionaram algumas skins, ou seja, alguns tornados, e também mudaram um pouco as cidades e adicionaram outras cidades Nunca se esqueça que o link do jogo está na descrição, deixa aquele joinha para me incentivar a trazer mais vídeos aqui no canal, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações Bora dar um play aqui, vamos no modo clássico, vamos escolher esse tornado, temos outros tornados maneirões também Esse aqui é novo cara, temos outros tornados maneirões, esse daqui também é novo, mas eu vou começar jogando com esse daqui, bora dar um play Beleza, começando vamos ver o que mudou aqui no mapa, eu estou com o meu tornadão de ovni, é uma bolota, tornado bolota E aqui a gente já percebe que o mapa está diferente, é outro mapa esse, eu nunca joguei nesse mapa Vou pegando tudo aqui, estou em primeiro lugar, o legal desse jogo é que os caras vão adicionando novas coisas no mapa Eles adicionam algumas coisas, tiram outras, vão sempre melhorando aí o jogo Estou crescendo gigantesco, a minha bolota está muito grande, estou com 3 mil pontos Vou comer esse daqui, come tudo aqui, eu praticamente já consigo levar tudo, quase tudo né, essas coisinhas maiores aqui é meio difícil né cara Estão pegando 5 mil pontos, tenho um minuto ainda Agora já consigo levar isso aqui, estou gigantesco velho, estou levando tudo já Será que tornado? Tem helicóptero, vem helicóptero, vem aviãozão, vem aviãozão Ô louco, olha esse avião velho, não consigo levar o avião ainda não, ainda não mano Estou level 13, agora já consigo pegar esse avião né, beleza velho Falta 35 segundos, já vem com o meu amiguinho aqui, come tudo 30 segundos restantes, tamanho máximo, atingi o tamanho máximo do jogo Matei 9, matei 12, matei 13, 14 Caraca velho 14 segundos, estou levando o mapa inteiro 10 4 Foi, 2, 1 36.324 pontos Gostei demais dessa skin hein Eu tenho um amigo que tem um canal também bem parecido com o meu que chama LucasHDGames O canal dele é bem parecido com o meu e está no primeiro link da descrição Entra lá, se inscreva no canal dele, ele é muito bom Vai lá, se inscreve lá Vamos continuando aqui, esse aqui maneirão, bora lá Comecei, beleza, estou na fase das galinhas Sai daqui mano, as galinhas é minha Ó, já estou grandão, já estou em primeiro lugar O negócio vai ser rápido Essa bolota aqui é legal também, vamos pegar mais galinhas Vamos crescer nessas coisas aqui, ainda não consigo Vem árvore, vem Vem madeira, vem Vem plantação, essa plantação aqui vai me ajudar muito Já cheguei em primeiro lugar velho Vem boizinhos, vem boizinhos Olha esses boi Essas madeiras dá bastante ponto Matei o amiguinho E essa parte do mapa é muito legal né velho Vamos pegando tudo Vamos tentar pegar mais do que 36 mil pontos que eu fiz na outra partida Cada mapa também muda um pouco Tem uns que é mais fácil, outros que são mais difíceis de conseguir um acerto com a atuação Só sei que eu estou em primeiro lugar Falta 42 segundos 10 mil pontos E esse tornado aqui parece mais devagar Ó, não vou conseguir 36 mil pontos Porque parece que esse mapa aqui tem bem menos coisas que o outro Mas está valendo né cara Estou gigantesco E já matei 5 pessoas Só level 12 Bora lá, 7 segundos Level 13 3, 2, 1 Acabou 21 mil pontos Beleza, no segundo lugar conseguiu só 6 mil pontos E bora escolher outro tornadão hein Vamos ver esse tornado aqui velho Bora dar um play Ó, mudou o mapa de novo hein Rapidão já corre perto das coisas menores Vamos pegando aqui Sai daqui mano, estou em segundo lugar Ó, as árvores são um segredo Vem árvore, vem árvore Ó, mapa diferente hein, bem legal mesmo Caraca, eu estou de árvore Primeiro lugar Quase mil pontos já Rapidão E estou sentindo que nessa fase aqui eu vou conseguir chegar a mais de 36 mil pontos Que é o meu recorde Vamos pegando, vamos pegando, vamos pegando É cara, você parece que está maior que eu Mas não está não fi Vamos lá, 2 mil pontos Estou conseguindo pegar quase tudo já Você é louco, vai estar muito rápido Galera, não se esqueça de deixar aquele like Para me ajudar a trazer muito mais vídeos aqui no canal Vídeos como esse, vídeos diferentes Jogos.io, jogos de celular Jogo de tudo velho Vou pegando tudo aqui Gigantesco Matei o cara Caraca velho, estou pegando tudo Estou raspando tudo aqui no nome do mapa Caraca, é difícil conseguir mais de 36 mil pontos hein Falta 7 segundos 4 Vou conseguir 32 mil pontos Caraca velho 32 mil pontos, fiquei gigantesco Passei de level E vamos escolher outro tornado hein Vamos jogar com a minha bola Essa bola aqui me ajudou a conseguir 36 mil pontos Foi, foi, foi Sai daqui cara Olha o cara espertão velho Já roubou tudo a minha massa Estou lascado Nossa velho Sumiu tudo, sumiu tudo Aqui achei madeira Boa Vamos lá, vamos lá, vamos pegando Falta 1 minuto e 23 ainda Estou em quarto lugar Estou nerdiano muito Vem galinhada Vem galinhada É muito engraçado pegar essas galinhas velho Estou nerdiano cara Não sei se eu vou conseguir ficar em primeiro lugar não Vem milho, vem milho, vem milho, vem milho Os boizinhos para cá velho 56 segundos Já estou em primeiro lugar Já estou em primeiro lugar Rapidão Vem boizinho, vem boizinhos Esses boizinhos são bons hein Beleza Aqui é difícil Mas vou conseguir também Vamos pegando tudo aqui Caraca velho Pega tudo esse circo Level 10 20 segundos ainda Peguei o UFO 8 segundos Vou conseguir 20 mil pontos No máximo velho Caraca Mas joguei bem Joguei bem Beleza 17.600 pontos Vamos escolher aqui Mais um tornado Vamos pegar um tornado normalzão agora Vou jogar aqui com o tornado Tubarão que fez sucesso No outro vídeo E vamos jogar aqui no slime Não No slime hunt Que bem legal Vamos lá Nesse slime hunt Eu tenho que ganhar dos slimes Que são essas bolotas no meio do jogo E matar eles antes que eles consigam me matar É bem fácil velho É um modo bem fácil mesmo Olha lá Já mata outro É bem de boinha Eles são bem devagar velho Eles são muito devagar O legal é deixar os caras ficarem grandões né Olha isso velho Ele tá gigantesco Você que eu consigo matar ele Não consigo Ó tem um slime gigantesco aqui no jogo cara Se eu não conseguir matar ele Eu tô ferrado Olha lá ele lá Outra aqui Vamos deixando né Nossos amiguinhos aqui gigantão E você amiguinho Matei Esse eu consigo Quando eles ficam rosas Eu não consigo Entendi Deixa ele crescendo ali Ô louco 20 segundos cara Não vai dar tempo de matar eles Nem sabia que tinha tempo isso Vem cá porém 5 segundos Quem ganhou Fiquei em segundo lugar Vamos lá E o objetivo é matar todos os slimes Antes que eles consigam me matar Vou pegando aqui Pega as caixas de isopor Pega as caixas de papelão Porque essas caixas aqui são fraquinhas E já tô level 2 Matei um Vou matando eles né Porque eu não tô querendo Que os caras me matem mais pra frente Porque eles crescem muito rápido Se eles estão verdes Eu consigo matar Se eles estão roxo Eu igualo com eles Se eles estão vermelhos Eles me matam Vem carinha Vem carinha Cadê o resto? Cadê o resto dos inimigos? Não vou deixar eles crescer não né Véi Esses bichinhos loucos aqui Já crescem e já me matam Não vou deixar não Vem cá amiguinho Vem cá cara Tô dominando o jogo Já matei 9 Cadê o último que falta? Tem mais 3 ainda Tem 2 Tem 1 E Muito fácil Mas então galera É o seguinte Eu vou ficando por aqui Mostrei vários tornados As diferenças pra vocês Mostrei também Outros mapas maneirões Se você gostou do vídeo Não se esqueça De deixar aquele like Me siga nas redes sociais Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri